Após a semana de viagem oficial a Roma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta à Brasília nesta segunda-feira 10 e tem a missão de apaziguar os ânimos do Legislativo quanto à medida provisória MP 1227-2024, da compensação à desoneração da folha de pagamento e redução da alíquota previdenciária de municípios. Enquanto estava no exterior, a equipe econômica apresentou a medida que consiste em limitar créditos tributários de PIS, COFINS e vedar o ressarcimento em dinheiro aos créditos presumidos destes tributos das empresas. Isso daria margem de R$ 29,2 bilhões aos cofres públicos, segundo proposta entregue ao Congresso Nacional na última terça-feira 4. O texto, porém, enfrenta a forte resistência de parlamentares e diversos segmentos da economia. No Congresso há deputados e senadores dando como certa a devolução da MP ao Executivo Federal. Na sexta-feira 7, Haddad disse que o texto foi mal interpretado e que a resistência à medida foi fruto do calor de momento. Às vezes a pessoa nem leu a MP e já está tirando conclusões sobre isso. Tem um corpo técnico na Receita para explicar os números. É natural esse tipo de coisa, um setor ou outro vai reclamar. Ninguém que tem um privilégio quer abrir mão dele. É natural, mas temos que levar em conta o país, disse a jornalistas em São Paulo. Mesmo assim, Haddad disse que está confiante que vai conseguir negociar com o Congresso. Ele lembrou que nenhuma medida apresentada por eles voltou e que é preciso ter calma, conversar e construir junto, uma proposta com o Congresso. Nesta semana, Haddad deve se reunir com representantes de diversos setores e líderes do Parlamento. O ministro vai correr contra o tempo para convencer mais uma vez os deputados e senadores sobre uma proposta do governo sem que eles mandem de volta a MP. Nesta segunda, Haddad também tem um encontro marcado com a presidente da Petrobras. Magda Chambriardi. É a primeira reunião do ministro da Fazenda com a chefe da estatal após a posse dela no mês passado. O secretário-executivo da pasta, Dário Durigan, também participa. Ainda não há uma pré-pauta definida, mas os dois devem conversar sobre mudanças na diretoria da estatal, em que um dos secretários de Haddad, Rafael Dubelks, está prestes a assumir uma das cadeiras. Outros assuntos relacionados à distribuição de dividendos e retomada de investimentos também podem ser abordados. A executiva foi indicada ao cargo após a demissão do ex-CEO. Jean-Paul Prates, em maio. Ele estava à frente da estatal desde janeiro de 2023, no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT.